Então pessoal, a última aula que a gente fez, a gente trabalhou essas paredes aqui e viu como é que a gente fazia inserir novas paredes e com o tipo de parede que eu estou colocando está aqui, posso escolher o tipo de parede, se não está na lista ali eu posso editar o tipo, duplicar a parede, renomear e aqui editar a estrutura dela. Então essa é a parede simples, a parede básica, a gente viu como fazer e pedimos para fazer essas paredes aqui de acordo com o projeto. Ao fim da aula ainda pedi para vocês já fazerem, quem tinha terminado, a parte do subsolo e obviamente eu não tinha chegado a falar ainda desses pilares aqui, ok? Já vou mostrar isso aqui. Aí falei na parte do subsolo para a gente colocar underlay do projeto térreo aqui para eu ver a referência de onde é que está as paredes do andar de cima só para eu poder desenhar, por exemplo, esta parede em relação às paredes superiores. E também se depois eu for desenhar o tracejado eu vou ter isso aqui à disposição, mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos dar uma olhada então como colocar esses pilares aqui, depois eu quero falar, fazer um pedaço de uma aula só de estruturas para a gente olhar como é que eu vou encaixar isso com a parte da laje, fazer sistemas de vigas e tudo mais, mas não é o nosso propósito hoje. Mas para fazer esses pilares aqui, eu posso simplesmente vir aqui em coluna, coluna estrutural ou coluna arquitetônica e aqui eu já desenhei pilar circular com diâmetro de 40, mas vocês devem ter o diâmetro de 20 ou o oposto. É, de 40 né? Então diâmetro de 40, raio de 20. Então eu posso vir em coluna estrutural, se eu tenho só o de 20 aqui, eu vou fazer o que? Silêncio total, claro, óbvio. Editar tipo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as paredes, vou duplicar, né? Vou pedir ali para duplicar, vou fazer por exemplo ali, no meu caso vou fazer de 60 só para mostrar para vocês de novo, tá? Então, 60 e eu vou mudar aqui, ó, só esse B, a dimensão do B, que é o diâmetro, para 60 e eu já tenho meu pilar de 60. Se eu for inserir, deixa eu ver a altura, desconectado, 2x50, se eu colocar aqui, ele saiu, meu pilar ali, ó, com diâmetro, né, de 60, ok? Tá, o importante da parte dos pilares aqui, ó, é que a gente não tem um projeto certinho, né? Então, no princípio aqui, como é que eu coloquei isso? Eu alinhei esse pilar com a parede de cima, então deixa eu colocar o de 60 ali, ó. Digamos que eu botei aqui e eu quero alinhar o centro desse pilar, a linha de centro desse pilar com esta parede. Eu tenho uma ferramenta ali em modificação que chama-se, adivinhem, alinhar, tecla de atalho AL, tá? Então eu posso ou clicar aqui, ou simplesmente digitar AL e ele tá na ferramenta alinhar. Aí, primeiro ponto de referência, ó, eu vou botar meu mouse em cima da parede e aí ele, eu trago pro meio do pilar e ele vai alinhar um no outro. Notem que ele aparece um cadeadinho, né? A gente já falou disso, acredito. Se não falou, fala agora. Se falei, repetimos. Esse cadeadinho é pra eu travar a referência. Se eu clicar nesse cadeado, eu não consigo mais movimentar, nesse caso, na vertical, esse pilar que eu botei ali. Eu estou vinculando o centro da parede de cima ao pilar de baixo. Isso é bom e é ruim. É bom se eu realmente já decidir isso aqui escrito em pedra e não vai sair, não tem problema. Se depois eu vou modificar bastante aí no meu projeto, é capaz de eu começar depois a aparecer erro. Eu quero deletar uma parede, quero movimentar o pilar e ficar aparecendo erro. O erro é exatamente porque eu pedi pra não movimentar e eu vou tá tentando modificar, né? Por exemplo, se eu pegar isso aqui, tentar mover, ele moveu a parede junto. Porque eu vinculei uma coisa a outra, ok? Se depois eu tiver essa parede presa em alguma coisa, ele vai me dar um erro, uma tela laranja. Eu sempre posso selecionar aquele objeto novamente e destravar ele, tá? Aí o que eu fiz aqui, ó. Eu botei um pilar aqui, botei um pilar lá em cima. Pilar singular. Arquitetura, coluna. Tal de 40, assim fica igual. Botei um pilar lá em cima. Já vou usar o alinhar, né? AL, centro, centro. E depois eu botei dois no meio, né? Mudar esse aqui pra 40 também. E eu posso usar o alinhamento também assim, tá? Ó, AL, este eixo e agora eu vou trazer esse pilar pra aquele eixo. Então os dois estão alinhados. Posso travar esse alinhamento também. Posso depois simplesmente colocar dois no meio aqui, ó. E pedir pra alinhar do mesmo jeito que eu fiz com esse e com o de baixo. Alinhar aqui. Este elemento. E este elemento. Estão todos na mesma linha. Se eu passar uma viga ali em cima, tá distribuindo nos quatro pilotis ali, né? Só que eles não estão alinhados, né? E vocês veem que eu tenho uma cotinha aqui, ó. Que eu botei eles todos com a mesma distância. Como que eu faço isso? Vou alinhar a anotação. Vou selecionar a minha cota. E vou bater a cota entre eles. Com atenção pra pegar o centro, né? A linha de centro do pilar. Aqui tá bom. Não está equidistante. Mas ele tem aqui, ó. Escrito E. E. Q, né? Equidistante. Se eu clicar aqui, ele movimentou as peças centrais. Pra que eles todos fiquem a mesma distância. Aí se eu quiser, eu posso travar esses cadeadinhos aqui. E essas peças sempre vão estar equidistantes. Tá? Eu não vou conseguir mais alterar a distância delas. A menos que eu selecione a cota e delete. Essa cota, eu posso deixar ela visível. E eu também posso selecionar ela depois disso e deletar. Tá? Vou apertar a tecla delete. E o que que ele me aparece aqui, ó. Essa dimensão, essa cota de dimensão, ela tem restrições a outros elementos. Mesmo que você delete a cota, as restrições vão permanecer. Se eu apertar OK, as restrições vão permanecer. Ou eu posso pedir pra tirar as restrições. Caso eu esteja deletando a cota com esse intuito, tá? Mas eu poderia dar OK e eu ainda não vou conseguir. Quando eu seleciono o objeto, ele me mostra que está equidistante e que esta cota está travada. Essa equidistância está travada. Ok, pessoal? Então eu posso fazer os pilares dessa forma. Eu não vou continuar falando muito disso agora pra gente não gastar muito tempo, porque esse não é o foco dessa aula. Eu posso voltar depois, quando a gente for falar de estrutura explicitamente, tá? Esta paredezinha aqui eu fiz com base na nossa planta. Com base na nossa planta lá. Então eu peguei a partir desta projeção aqui e medi com escalímetro até essa linha. E botei uma parede de pedra com 30 centímetros. Sem muita precisão. Depois, quando a gente for mexer no terreno, a gente vai acabar polindo esse desenho aqui, porque isso é um muro de contenção. A contenção tem que conter alguma coisa, né? Se depois o negócio estiver flutuando e não está no terreno, não faz sentido. Mas a ideia é tentar fazer isso aqui. Eu fui com escalímetro mesmo. Desta linha até esta parede, até o centro mais ou menos desse pilar, até o centro desse pilar. Depois a gente vai ver agora como fazer um piso. E eu vou fazer o desenho deste piso aqui, ó. Também medindo com escalímetro. Lembrando que eu pedi para vocês não utilizar medidas muito quebradas. Não usar 2, 3, 2,5. Então, se parece que o pilar está a 27,5, bota 25 ou 30. Escolhe uma e bota, tá? Se isso der problema no futuro, a gente ajusta. Então, essa é a parte de baixo. Não desenhamos muita coisa até agora. Daqui a pouco a gente desenha o piso aqui, de acordo com aquelas medidas. Para a gente falar de piso, então. Bom, o nosso piso está aqui em floor. Da mesma forma, a gente tem uma distinção ali entre o piso arquitetônico e o piso estrutural. A grande diferença é... Bom, estrutural vai ser só a estrutura, obviamente. Não vai me impedir de eu colocar o acabamento. Mas ele vai aparecer, quando eu pedir para mostrar só a estrutura, o sistema estrutural. Vai ser computado nisso. Para a gente, a gente vai trabalhar com o piso arquitetônico. Porque ele vai permitir a gente fazer as camadas com acabamento. E eu vou mostrar como é que a gente pode dividir esse piso para ter seções dele com acabamento distintos. Esse floor by face é... Se a gente modelar em massa o nosso projeto, ou fizer lá no format e trazer os elementos como massa, eu posso selecionar faces dessas massas para fazer níveis, diferentes pisos do meu projeto. Ok? E esse aqui me permite fazer uma viga na lateral da minha laje. Então, vamos clicar ali em piso arquitetônico. E, novamente, mesmo processo, que nem a gente fez com a parede, que nem eu acabei de mostrar o pilar. Eu tenho algumas aqui já configuradas do nosso template, do nosso modelo. Mas eu posso pegar qualquer um deles, duplicar e editar. Vou pegar esse 15 centímetros aqui, cerâmica, e vamos dar uma olhada como é que é a estrutura dele. Vocês têm esse aqui, né? Cerâmica 46, 46. Então, editar aqui. E a mesma coisa, eu vou entrar em estrutura. E eu tenho o que? O meu core, que é a parte estrutural do meu objeto, que é uma estrutura de concreto ali de 11. Se ele vai ter um total de 15, ele tem um contrapiso de 1,5 e a cerâmica com 1 centímetro. Embaixo, ele botou o contrapiso, né? Que seria o reboco, o acabamento da parte de baixo da laje. Eu posso entrar em qualquer um desses materiais, modificar, porque isso aqui vai aparecer, vai determinar a minha aparência de hachura em planta baixa. E vai determinar também a minha aparência em renderização. É o material mesmo que eu vou renderizar. Posso modificar isso aqui para ter o maior padrão. Nosso projeto ali, o que é a maior superfície que a gente tem é o quê? Parquê, né? Então, vamos tentar fazer esse aqui. A gente vai duplicar e fazer um parquê. Eu vou voltar, porque eu não dupliquei. Vou lá, duplicar. Vou botar 15 centímetros. Parquê. E aí eu vou deixar, posso deixar como está toda a parte aqui. Só vou mudar esse material aqui de cerâmica. Vou procurar um parquê aqui. Vamos ver se tem alguma coisa já relativamente pronto. Vou pegar esse deck de madeira. Pegar o deck de madeira. Vou vir aqui embaixo, duplicar o material selecionado. Ah não, antes do deck de madeira, vamos ver se tem um tijolo já com a textura que a gente quer. Não. 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 Então vamos lá naquela madeira mesmo. Deck de madeira. Vou duplicar. Vou chamar de parquê. Aliás, vou chamar de meu sobrenome, né? A gente já conversou sobre isso. Coloca em seu sobrenome. Ou seu nome. Ou seu nome e sobrenome. Tipo, tem três pedro, né? E aí, eu vou utilizar, vou modificar esse material aqui, tá? Então, vou começar a modificar ele. A aparência na renderização. Vou botar uma cor aqui, mais clarinha. Posso depois botar uma imagem do parquê aqui. Não vou ir procurar. A imagem que existia antes está faltando, porque eu não tenho a base de dados ali que eu fiz. Posso colocar essa imagem depois. Quando for fazer de renderização, posso fazer isso aqui. Depois a gente vai ver que eu posso, inclusive, enviar o meu arquivo para o 3D Max. Botar as texturas que eu quero nele e trazer de volta os vínculos dos materiais para esses materiais que eu quero aqui, tá? Padrão de superfície. Vou mudar aqui e vou procurar um tijolinho à vista ali, inclinado. Algo que pareça o parquê. Esse intertravado aqui. Vamos ver se tem outro. Intertravado. Ok. Padrão de superfície, né? Como é uma chura de piso, eu não quero uma cor muito berrante. Vou botar o meu cinza 8 lá, que é amigável. Então ele vai ficar bem fininho ali, né? Padrão de corte. Aí eu posso colocar sólido ou nada. Vou botar sólido 8, como a gente tem feito. Ele vai ficar maciço. Aplicar. Ok. Então eu tenho ali o parquê. Se eu quiser, nesse momento, né? Quando eu estou configurando, eu posso pedir aqui do lado um preview do meu material. E eu já tenho lá o concreto. Está com a chura cinza. O acabamento ali também com a chura cinza. E o parquê que eu escolhi agora, com o cinza um pouco mais escuro. Ok. Ok. Então já está ali, ó. Selecionado. E ele está esperando para eu desenhar o meu piso. Então o Revit, ele tem uma coisa um pouco curiosa, né? Um pouco diferente do que a gente está acostumado, quando a gente está falando em maquete eletrônica, em volume, em modelagem. Que eu estou fazendo esse elemento 3D e agora ele está pedindo para eu desenhar com linhas, né? Fazer uma coisa 2D. Eu posso escolher aqui, ó. Linha, boundary line. Posso selecionar polígonos, linhas aqui. E eu tenho esse seleção aqui, ó. Que se eu clicar ele vai fazer essa linha magenta. É o começo do limite da minha laje. Então eu posso ir selecionando. Posso desenhar linhas, posso desenhar polígonos. Só tem que tomar cuidado para não duplicar linhas. Ter duas linhas uma sobre a outra e não ter pedaços aqui que não fazem parte. Eu vou selecionar as partes de baixo aqui, ó. E já vou aproveitar para mostrar algumas ferramentas de edição, então. Então, ó. Talvez esteja um pouco difícil de ver. Mas essas linhas magentas são a delimitação do meu piso. Não está tudo conectado, né? Posso conectar aqui, ó. Com o trim e a extensão. Então eu vou juntar um com o outro. Ele junta os dois lados, ó. Cliquei no lado errado. E eu vou fechando o meu polígono. Aí ele fechou todo o polígono. Posso usar o alinhamento aqui, ó. Para alinhar não com a parede, mas com esse pedacinho aqui. Porque se vocês olharem o projeto, ele tem um... O piso continua um pouquinho para o lado de fora, né? Tem uma projeção ali. Não sei se o piso vai ou não. Vamos fazer que ele não vai. Pronto. Em cima ele vai, né? Ele não está alinhado com a parede, mas ele tem 10 centímetros a mais mesmo. Essa linha aqui, ó, seria a conexão da ferragem, tá? De uma laje com a outra laje. Quando você vai fazer laje separada, você tem que ter uma ferragem negativa entre as lajes. Se eu for fazer isso dentro do sistema estrutural, é essa a indicação dessas duas linhas aqui. Pelo menos em um lado sempre vai ter. Então, vou deixar ela ali. E dá ok. Ele já complementou ali, ó. Uma textura. Depois eu vou arrumar essa cor, que eu não queria que fosse colorido. Mas é porque eu estou com shaded. E nesse momento ele me pergunta, ó. Você gostaria que as paredes desse nível grudem nesta laje? O que isso quer dizer? Ele botou um piso naquele nível que eu criei. No meu caso, no nível térreo, tá? Ele vinculou as de baixo, né? As de baixo estão vinculadas a ela. Se eu subir, ó. Ele sobe a parede junto, né? Só vinculou o topo. A base não vinculou. Note que essa parede não está chegando até lá, porque eu fiz meu piso errado, né? Esse piso aqui, ó. Ele não era nessa altura. Esse piso aqui é o piso da garagem. Ele era numa altura, num pavimento acima. Vamos corrigir isso. Voltei para o meu térreo. Vou selecionar o meu piso. E eu vou dar Edit Boundary, né? Editar o perímetro da minha laje. E eu já vou corrigir duas coisas que estão erradas aqui. A primeira é, esta área aqui em cima está no nível da garagem. Então, esta linha não é aqui. Esta linha é aqui. Estou botando do lado de fora da parede, porque esta parede aqui está indo até o nível térreo. Então, ela vai ficar em cima desta laje. Esta área aqui é uma rampa, né? Que leva da área da garagem, que está mais alta, para a área do térreo, que está mais baixa. Então, eu tenho que cortar aqui também. Vou traçar uma linha. Aqui e aqui. E vou usar a ferramenta Trim para ajustar o perímetro. Aqui ele não está alinhado, mas com a ferramenta de alinhamento eu consigo trazer exatamente onde eu quero. E dou OK. Agora ele está com o desenho correto. Vamos dar uma olhada no 3D para ver como é que ele está, né? Com o Shift e o botão do meio, eu consigo mexer o zoom livremente. E aí está, né? A minha parede que eu já tinha desenhado ali de contenção também está chegando no piso. Eu tenho aqui a minha laje e as paredes acima dela. Vou lá no nível garagem e vou desenhar novamente este pedaço aqui, que não é parquê. Vou lá, piso. Vou botar um porcelanato de 60 por 60. Depois eu posso modificar isso aqui. Utilizar a ferramenta retângulo ali, fazer um retângulo daqui até aqui. Faço este piso aqui e vou fazer depois este piso aqui com uma seta de inclinação. Se eu usar o meu 3D ali, como eu criei níveis diferentes, né? Eu tenho aqui a garagem e eu tenho o tag. Depois eu posso ajustar o que vai acontecer aqui com esta parede, né? Então, ó, esta parede está atravessando a parede. Ah, desculpa, este piso está atravessando a parede. Se eu não quiser, eu posso voltar, editar e alinhar pelo lado de dentro. Ok? Na minha visão 3D, eu não vou ter aquelas duas linhas da laje atravessando. Por último, vou fazer esta laje aqui, então, que é uma rampa, tá? Vou lá, novamente, no meu piso garagem. Não, vou no meu piso térreo. E vou desenhar esta laje. Mesma coisa, vou usar... Vou fazer uma nova. Vou pegar este deck madeira aqui e vou editar ela para ela ser um... Uma estrutura de 15 com madeira na parte de superfície, na parte de cima. 15 centímetros, deck madeira. Vou editar a minha estrutura. Ela só tem ali o meio deck madeira. Eu vou mudar isso aqui para concreto. De 12 centímetros. E vou inserir, ó... Uma nova camada, né? Aqui, ó. E inserir. Ela pode aparecer dentro do core. Aí eu vou usar este up e down para mover ela para cima ou para baixo. Essa parte eu vou botar como finish. Procurar o deck madeira. Com uma espessura de 3. Duplicar o material para eu poder modificar ele à vontade. E vou tirar aqui a cor de corte. Vou botar em cinza 8. Padrão reto. E aqui, cinza 8. Sólido. Ok? Então eu tenho o meu novo piso. Vou fazer este retângulo aqui. E aí eu tenho essa função aqui, ó. Slope arrow. Tá? Que eu consigo transformar isso numa laje inclinada, tá? Então eu vou botar ali, ó. Slope arrow. Ele vai me pedir o começo dessa subida. Se eu estou fazendo. Daqui para cá. E altura. Era 1,10 m, se não me engano. Depois a gente pode conferir. Aplicar. Ok. Se eu olhar o meu 3D, isso aqui deve estar correto. Está invertido. Então eu tinha que fazer a seta ao contrário. Editar. Deletar. Slope arrow. Para o outro lado. 110. Aplicar. Selecionei a seta, né? E ele aparece aqui. A altura da seta. E aí eu tenho o piso da área de cima. A minha rampa. E o piso da área de baixo. Tá? Então, ó pessoal. A rampa, né? A rampa, vou fazer o meu piso aqui. Daqui. Até aqui. Nesse momento ele é um piso qualquer. Eu posso usar a seta de inclinação. Para determinar a inclinação desse piso. De qualquer ponto. Até qualquer ponto. Tá? Aí. Eu posso modificar essa seta. Modificar a altura dela. Aqui. Então ela vai subir deste ponto onde ela está. Se eu desenhei ela no térreo. Ela vai subir 30 centímetros até esse ponto. Posso inverter ela também. E eu posso eliminar isso aqui, ó. E fazer direto de um piso ao outro. Então, pegar aqui, ó. Aonde ela começa. O tail. Tail. Vai começar, no meu caso, na garagem. Porque eu desenhei a seta invertida. E a cabeça dela, a ponta da seta, vai terminar no térreo. Ok? Aí. Terminei essa configuração. Eu posso simplesmente terminar e desenhar o piso. E aí, na minha vista 3D, ela deve estar correta. Ok? E aí, na minha vista 3D, ela deve estar correta.